Estão aqui a edição da Silvete Ultima! Como é a coragem de uma pessoa no Brasil? Fica de costa! Fala! Ultima! Olha, gente, não vamos falar nada, porque se falar alguma coisa, piora. E por que essa freada no final da calcinha? Gente, olha bem para isso. Vê se isso não tem aparência de alien oitavo passageiro. Não tem aparência de alien oitavo passageiro. Não tem aparência de alien oitavo passageiro. Posso estar, mas jamais serei de você que tem pão pequeno, viado. Deixa para a galera, é a terça-feira, você vai estar onde? Desculpe, eu desculpe. Já é super convidado a minha, eu vou estar fazendo espetáculo, o tema do mês é TV, então, na minha vida toda e nas terças sinceras. Você é convidado especial desse mês, então, de outubro? Você tem? No mês de setembro eu sou convidado especial do show. Ok, então, quem não conhece, não vai ver, gente, se aqui já está ruim, já estou até vendo Meu nome brilhando e o mundo aplaudindo ao me ver cantar Não vai ver, gente, você vai dublar Rita ali, o sucesso aqui, vou eu, vou dizer, tudo, gente, eu vou aqui, vou sapatilhar, mas se um mil vestidos vou poder usar, olha, gente, vá na porta pedir, não faça isso, Terce e Sanda. Não acabe com o seu sucesso, não, mas vai conferir, porque quem conhece Terce e Sanda é maravilhoso e realmente vale a pena conferir, não é isso? A gente brinca, obrigada, Leia, então vamos dar continuidade? Gente, a Leia, dá mais uma voltinha, olha esse cu, gente, olha se esse cu não tem vanda, quem quer comer aqui? Não, assim, uma palma só. Aqui tem gente comendo coisa ruim. Também quem vai comer deve estar pior que ela, né? Vamos lá, trago agora uma personalidade, um nome, um mito, um ícone e um chanel de bico. Quem tá te viciando hoje? Para de falar da vida dos outros. Quem que é te viciando hoje? Eu mesma. Você viu que a Paula morreu, né? Tá isso? Meu cu, não tem televisão. A vizinha que passou aí. Vamos lá, recebamos meus aplausos no carinho e talento dela. Um aplauso para vocês, Michele e Sámer. Um aplauso para vocês, Michele e Sámer. Um aplauso para você. Um aplauso para você. Um aplauso para você. Um aplauso para você.